Desses termos aqui, são semelhantes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar de cada cor um grupo de termos semelhantes. Depois eu trago esse impresso para vocês fazerem e depois eu corrijo. Ó, para ser semelhante, o que tem que ter para um termo ser semelhante? A parte literal tem que ser igual. Dois termos são semelhantes se a parte literal é igual. Aqui não é A2B? E ali não é A2B? Tem mais algum A2B? Não. Então, esses dois termos, esse e esse, são semelhantes. Vamos ver AB. Algum semelhante a AB2? Tem. Esse e esse. A parte literal, para ser semelhante, ela tem que ser idêntica. Não pode ter, chama parte literal, não pode ter nada igual. Esses dois não tem ninguém semelhante. Porque menos AB2 tem a mesma parte literal. AB2, AB2, AB2. Agora vamos fazer o seguinte, reduza os termos semelhantes. Importantíssimo que a gente vai ter prova daqui uma semana e eu vou pedir bastante isso aqui. Ó, dando reforço. Mas eu quero atenção total, viu? Então, se estiver conversando, eu vou colocar para fora da sala. Então, ó. 8A mais 2A é quanto? 10A. Fácil, não é? É mais. É mais. E 7X menos 2X? 5X. Vocês notam que a parte literal, Otávio, ela não muda. Ó, 2 menos 9 é quanto? 7 menos 7. Menos 7 e a parte literal fica ali. E quanto só tem ali o A? O A, quando só tem o A, vale 1. 4A2 menos A é quanto? 3A2, tá? Diga. Não, porque o que está sendo elevado ao quadrado, eu não vou insistir, não. Eu é a mesma pessoa. O que está elevado ao quadrado é o X, tá? Mas você não tem 2 vezes o X elevado ao quadrado? Sim. É 2 vezes o X ao quadrado. Não é 2 vezes... Ó, essa expressão é diferente dessa. Nessa expressão primeira, vamos supor que eu fale que o valor é igual a 1. Ótima pergunta que vocês fizeram. Não, 1 não adianta. 4. Então, aqui seria 2 vezes 4 ao quadrado. Aqui é 2 vezes 4 ao quadrado. Qual a diferença? Que aqui eu faço 2 vezes 16. E aqui eu faço 16 ao quadrado. Essa primeira expressão vale 32. E essa aqui vale 256. Entenderam a diferença entre uma e outra? Mas ali no 7, não teria que ser 7 vezes 2 ao quadrado? Não. Porque é 7 menos 2. É a mesma coisa de pensar. 7 bananas menos 2 bananas. 5 bananas, sendo que X é banana. Ah, quando eu tenho 5X, Kaique, é 5 vezes X. Ó, 5 Kaique... Quanto que é 4Y menos 6Y? 2? Menos 2Y. Menos 2Y. E 5A menos 5A? 0. 0. 0. 0. É, pode ser 0A, Kaique. Mas 0 vezes 0? 0. 0. Qualquer letra que eu colocar 0XYZ, isso aqui é 0. Agora, vamos ver esse aqui. Eu posso somar esses dois? Fala-me, a parte literal desses dois é igual? É igual. Existe um negócio que diz, a ordem dos fatores não altera o produto. Ó, X vezes Y2. Y2 vezes X é a mesma coisa. Esses termos são semelhantes, porque tem exatamente a mesma parte literal. Então, 6 menos 8, eu vou pôr sempre em ordem alfabética. Tá? E aqui? Menos X mais 8. Menos 3 mais 8. 5M2. Tá? Esse 2zinho não vai ser par da coeficiente, a parte literal. Vamos lá. E agora? 7 menos 5 mais 3. 7 menos 5, mais 3. E agora? Quanto é esse? Vamos ver se isso faz rápido aí. Não. 2 menos 1 é? 1. 1. 1? 1 menos 10? Menos 9. Tem que tomar cuidado, tem que saber a regrinha de sinal. Ó, regra de sinal não. Fazer conta, ó. 4A mais 1A, 5A. Menos 7A, menos 2A. Olha esse aqui. Quanto que é 1 mais 1? Menos 2? Então, Kaique, eu poderia até colocar 0X2, como você falou. Mas eu nem preciso pôr X2. É só 0. Tá? Qualquer valor numérico que eu der para essa expressão, quem veio cedo, viu que eu...